Aqui está, pessoal, o recheio do meu sanduba. Eu vou levar aqui no micro-ondas para derreter o queijinho, esquentar aqui também o salmão. Tem salmão aqui, aqui não foi salmão na brasa, o restinho. Coloquei cebola, pimentão, tomatinho, cereja, moçarela ralada e orégano. Hum, bem delicioso. Aí eu vou levar no micro-ondas, vou passar um cafézinho bem gostoso. E assim vai ser meu lanchinho da tarde. Um lanchinho barra almoço, que eu lancei também. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!